Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Como eu já fiz um vídeo, falei pra vocês que o aplicativo do Caixa Tem estava desativado. Agora ele fez uma atualização e a versão recentemente que ele está agora, nesse exato momento, sem fazer a atualização, é 1.25.5. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Renata, o WhatsApp é confiado? Sim, gente. Desde quando você entra no aplicativo e tá aqui, ó, Caixa Tem, Caixa Econômica Federal. Esse verdinho embaixo, tá o nome completo da Caixa Econômica Federal. Se tiver o aplicativo que você instalar e tiver dessa forma, sim, é confiável, gente. E tem que estar dentro do aplicativo do Caixa Tem, porque quando acontece isso, ele tem dúvida, né, e ele joga para o WhatsApp. Então, quando você for tirar foto aí pro WhatsApp, sempre tenta tirar, gente, uma foto legível, porque, geralmente, é o computador que faz o reconhecimento, e se você não tiver com a foto legível aí, fica difícil do computador capturar, né, identificar quem é a pessoa da foto e o documento. Porque tem documento que é antigo, aí você tira dentro de casa. A gente leva, assim, para onde tem luz, mas não que reflete, mas, assim, que fica nítida a foto, para ajudar, né, o processo de ser mais rápido, né, a liberação aí, quando ele se fazer o reconhecimento do documento com a sua foto, fica mais fácil de desliberar o acesso para você. Como eu faço a atualização, eu não sei fazer. Você vai entrar aqui, aqui, ó, você tá aqui, ó, no aplicativo Play Store. Quando você entrar aqui, você vai digitar Caixa Tem. E aqui o meu tá pedindo para fazer a atualização, que é para atualizar, e você vai vir nesse verjinho. Se o seu não tiver, gente, não precisa desinstalar o aplicativo. Aguarde o seu Android pedir. Então, não precisa você desinstalar, porque, às vezes, quando você desinstalar, acontece de você não conseguir instalar novamente o telefone, não é compatível. Porque cada telefone tem um Android, uns mais recentes, outros mais antigos. Então, como é que isso funciona? Tem gente que tem telefone antigo, aquele telefone bem antigo. Então, demora mais para fazer a atualização. Tem telefone que já tá automático, ou seja, quando atualiza, faz essa atualização automática. Então, nem precisa. Então, eu volto a atualizar aqui para ver a versão que vai vir agora. Lembrando, gente, que tem muitas pessoas que me falam assim, Renata, tá numa fila de uma hora. Renata, eu não saio dessa fila. Infelizmente, gente, essas filas acontecem. Aconteceu desde o começo, só que tinha melhorado. Só que agora, eles colocam, tem o lote 1, o lote 2, o lote 4, o lote 3, e as pessoas do FGTS. Tudo dentro de um aplicativo só. Aqui, vamos ver se eu consigo entrar, porque eu também não estou conseguindo entrar. Eu quero gravar vídeo para tentar mostrar como é que você tira o dinheiro, mas, infelizmente, eu não consigo entrar no aplicativo. Aqui tá a fila mais de uma hora. Muitas pessoas me perguntam, Renata, será que vai voltar a função de fazer, recorrigir erros, tanto do e-mail como de cadastro? Mas, creio, gente, que às vezes possa vir essa função, mas eles têm que fazer algo bem seguro, porque devido a isso, aquela função que tinha, aconteciam muitas fraudes. Então, gente, aí é o que as pessoas faziam. Elas pegavam e ficavam corrigindo o cadastro, até dar certo, até ela poder entrar e roubar, né? Então, creio que possa até vir essa função, mas acho meio difícil, na minha opinião, porque teria que ser algo bem seguro, algo que eles teriam que pedir bastante informação para ver se realmente era aquela pessoa que eu acho meio difícil, por enquanto. Então, por enquanto, gente, somente nas agências. Mas é a única forma, até o momento, né, de estar corrigindo o cadastro aí nas agências, que eles, no caso, resolvem lá, corrigindo ou resetando o cadastro para você fazer um novo. Enquanto isso, gente, estou no aguardo para tentar entrar dentro do aplicativo. Não esqueça, gente, de deixar aquele seu like. Inscreva aí no meu canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação lá em todas para ficar por dentro dos conteúdos que eu venho trazendo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!